Olá pessoal, aqui é o Alberto Cavaleiro Estou passando aqui para convidar Vocês, criançada Para o dia 12 de outubro Vamos sair do bairro potente Ali do salão da tia Letícia Número 325 Vamos tocar todo mundo para lá Dia 12 da criança Vamos começar 8h30 da manhã Vamos todo mundo para lá Vamos preparar para dar a volta de transinho Obrigado aí a Ultranet A toda a equipe da Ultranet Que Deus abençoe E vai ser assim Que criançada